Recentemente, o sedentarismo associado com o estresse, as posturas inadequadas e viciosas no trabalho durante o uso do celular, é o tempo inteiro a gente ou assim ou assim, né? Aumentaram a incidência dessas dores. E pra nos ajudar a entender mais sobre esse assunto, pra que a gente possa prestar atenção e fazer boas escolhas, é que nós convidamos o doutor Nelson Astur Neto, que é ortopedista, cirurgião de coluna, mestre em medicina pela Santa Casa de São Paulo e pela Universidade do Tennessee, nos Estados Unidos. Ele é especialista em cirurgia minimamente invasiva e deformidades da coluna. É alguém que a gente tem muita honra em receber, doutor Nelson. Seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui. A gente sabe que sua agenda é cheia, que tem tantas coisas, de repente você dá uma paradinha pra vir conversar com a gente, é mesmo uma honra. E se vê, né? Todo mundo com tantas queixas. E a gente, apesar de saber que precisa cuidar, precisa de um alerta de quem entende. É possível evitar essas dores tão frequentes? É muito frequente. Dor na coluna é o mal do homem moderno. A gente tá cada vez mais trabalhando, sem tempo pra nada, a gente corre pra lá e pra cá, não se preocupa com postura, não tem tempo pra exercício físico, ganha peso, come mal, e com isso vem dores e com muita frequência dor na coluna. 80% da população vai ter em algum momento da vida, em algum ponto, uma crise de dor lombar. Você sabe que a gente já sentiu essa temperatura quando foi pras ruas, né? Nossa equipe foi pra conversar com quem tava por ali. E realmente as pessoas têm queixas e lidam com essas dores também de forma aleatória e fazem alguns truques em casa. Vamos conferir pra depois a gente continuar o nosso bate-papo. Pode rodar. Sinto dor na coluna e nos braços. Nossa, isso aqui, meu Deus, demais. Eu sinto muita dor na coluna. Muita dor. Muita dor na coluna e dor na perna. E daí eu caí uma queda, né? Aí sinto dor. A senhora acha que foi por causa da queda ou é por causa do dia a dia mesmo? Eu acho que é a queda e o frio, né? Cada dia que a gente vai ficando mais velha, né? Aí vai e chega na dor. Mais ou menos. Muito, muito, muito não. Mas de vez em quando é porque é um movimento muito, né? Estou no nervo ciático. Desce na perna. Ontem eu passei no ortopedista. E o que ele disse? Ele disse que... Posições, né? Você ficar sentado, aquela coisa. Não. Na verdade, não. Eu me exercito bastante pra evitar isso. O que você faz quando você sente a dor? Bom, eu em casa, né? A gente passa alguns geló, alguns remédios assim que realmente amortecem um pouco as dores. Passo com peça de água quente. Melhora? Alivia. Melhorar não, né? Tem que fazer o tratamento correto. Mas alivia. Dá pra aguardar um pouquinho mais. Eu tomo um chá, vou no médico e melhoro. Depois que eu comecei a fazer musculação, aí eu pensei que melhorou mais. Eu tenho sentido quase nada. A senhora recomenda uma atividade física pra passar? Ah, mas não tem outra coisa. A atividade física acaba com todas as dores. A atividade física é bem lembrada, mas me chamou a atenção um carteiro que disse que tem dores e que ele acaba passando pomadas à base de cânfora, né? Essas pomadas resolvem? A pomada acaba sendo o nosso primeiro artifício, né? Aquela coisa que já tá na farmácia, você consegue comprar sem uma receita e passa pra aliviar. Elas contêm anti-inflamatório, analgésico e elas fazem uma reação que aquece o corpo e acaba relaxando a musculatura. E essa é a ideia de passar aquela dor aguda, relaxar a musculatura. Como se fosse, por exemplo, uma bolsa de água quente, uma compressa de água móvel. Que também foi falado ali, né? Você vê que em pouco tempo que a produção ficou na rua, ele acha um monte de gente com dor nas costas. É uma coisa muito comum. E a palavra-chave que me chama a atenção ali é a palavra exercício, atividade física. A grande maioria, 90% delas, a gente consegue resolver com exercícios corretos e atividade física periódica, principalmente pra prevenir. Isso é legal da gente falar, porque, de novo, o carteiro, né? Ele caminha o dia inteiro, mas esse não seria o exercício indicado? Por que que ele sente dores? Isso, é. Quando a gente fala, é muito comum o paciente chegar no consultório e falar Doutor, mas eu ando da minha casa até o trabalho 30 minutos, depois ando de volta. Andar até o trabalho, voltar, e o que a gente faz no dia a dia da rotina de trabalho não é um exercício regular, não é um exercício controlado e que você faz da maneira correta. O carteiro, provavelmente, ele carrega uma mochila pesada, cheia de cartas. E isso vai ter uma sobrecarga na coluna dele, então ele não tá fazendo um exercício diário regular. É diferente de você fortalecer a musculatura e manter um equilíbrio do corpo da maneira correta. Que aí foi a nossa última entrevistada que falou que faz musculação e que melhorou. A musculação, ela vai ajudar a manter essa coluna com uma estrutura melhor. Isso, você vê que cada um acaba achando de alguma maneira, o povo acha uma maneira de se ajudar e um vai pro geló, o outro vai pra musculação, o outro pro alongamento. A musculação, no momento que você não tem dor, você fortalece o músculo, você dá mais resistência e com certeza o seu corpo aguenta mais as atividades do dia a dia. Isso protege de alguma forma a coluna. Vamos conhecer um pouquinho a estrutura da coluna. A gente tem um vídeo, um material que mostra isso de forma muito clara pra gente. A gente precisa conhecer o nosso corpo, né? A gente costuma não ler a bula, mas vamos olhar então. Pode soltar o vídeo? Então aí, Cláudia, a gente tá tendo uma visão da coluna como um todo. A gente divide em coluna cervical, que é do pescoço, a coluna torácica, que são 12 vértebras. E por fim, onde o vídeo tá focalizando, a coluna lombar. A coluna lombar é a grande... não é a vilã, mas é a que mais sofre. A gente vê ali a estrutura do disco intervertebral, que são os amortecedores da coluna. Ele tem essa parte do meio, que é a geleinha, e a parte de fora, que é o anel, que ele é mais fibroso e sustenta a coluna nos movimentos, principalmente de impacto do dia a dia. E essa coluna, essa parte óssea, recobre uma estrutura interna, que são os nervos, né? Que são as medulas e as raízes nervosas que saem da coluna e vão pra perna e são responsáveis por coordenar nossos movimentos, coordenar os músculos e a sensibilidade do corpo. Acho que o vídeo vai parar por aí. É bem nessa estrutura que a gente tem os maiores problemas e um dos mais frequentes, que é a famosa hérnia de disco. Hérnia de disco. E ela pode acontecer em qualquer parte da coluna? Qualquer parte da coluna, mas o mais frequente é na coluna lombar e também na coluna cervical. E que aí é o que vai refletir na perna, o que pode refletir nos braços. Que na perna é o famoso nervo ciático, né? A ciatalgia. E se for no pescoço, vai refletir nos braços, indo até os dedos da mão. A gente já explicou aqui, aliás, hoje a gente tem bastante material pra que você entenda em casa o que é a hérnia de disco. Mas vou chamar primeiro o VT que explica direitinho o que é isso. E aí o doutor vai contando pra gente como é que isso acontece e por que é que isso acontece, né? Então pode soltar. Então voltando ali na anatomia da coluna, essa estrutura que tá destacada em vermelho, ela vai sofrendo com o tempo um abaulamento, as fibras vão rompendo do anel e com a pressão do dia a dia, do impacto, no sobrepeso e associado à degeneração, esse núcleo vai escapando pra trás no corpo e indo em direção ao nervo. E esse nervo que inflama. Se a gente ganha peso, a gente vai causar um impacto maior ali. O peso é um dos grandes vilões. E aí você disse, com a degeneração, quer dizer que faz parte do processo de envelhecimento, é bem capaz que venha uma hérnia de disco. Isso. O processo de envelhecimento e a degeneração, todos nós somos vítimas dele, não tem como. Uns têm uma genética de um tipo, outros têm uma genética que vai preservar mais a coluna. Mas fatores externos que a gente consegue controlar, como por exemplo, sobrepeso, cigarro e doenças não tratadas, como diabetes, eles vão acelerar esse processo de degeneração. Queira ou não, a coluna, como o próprio nome diz, ela suporta todo o peso do corpo. E se você exige mais dela, se você tem um sobrepeso, você vai acelerar esse processo na coluna. E com certeza vai estar relacionado a mais problemas e mais doenças na coluna. Interessante, doutor, você falar de cigarro, né? Que a gente pensa assim, o cigarro pode causar um AVC, ele pode causar um infarto, ele vai mexer aí com o nosso coração, com o nosso sistema respiratório. Mas com a coluna também, olha que interessante. O cigarro está relacionado com todos os males do corpo. O cigarro com a coluna também. O cigarro é um grande vilão das artérias. Como todo órgão do corpo, a coluna também recebe sangue para receber os nutrientes e se preservar. O cigarro, ele vai diminuir esse aporte de nutrientes para a coluna e também acelerar a degeneração. Então, ele é também um grande vilão para a degeneração de disco e para causar problemas de artrose e desgaste. Só dessa conversinha inicial já deu para você entender que precisa cuidar da alimentação porque não pode ganhar peso. Precisa fazer exercício físico programado com musculação para proteger a coluna. Não pode fumar, tem que ter hábitos saudáveis. Então, isso é importante. A gente já entendeu um pouquinho como é a estrutura da coluna e o que é uma hernia de disco. Agora, tem muitos telespectadores com dores na coluna e a gente sabe que essa é uma cancha muito frequente. Qual seria o tratamento mais moderno, se é que existe algo genérico? Eu sei que cada caso é um caso específico, né? Mas de forma geral. Se a gente for falar em de forma geral, 90% dos casos, até um pouco mais, 95% dos casos de dor nas costas, estão muito relacionados com desgastes e inflamações musculares. E aquela parte também é associada ao próprio envelhecimento, que é a artrose e a degeneração das articulações da coluna. E essa grande maioria, de uma maneira geral, vai ser beneficiada e vai resolver o problema com o tratamento que a gente chama de conservador. Que são os exercícios, alongamento, perder peso e técnicas de reabilitação, como a fisioterapia, cuidados posturais, que são abordados pelo RPG, fortalecimentos localizados, que hoje o Pilates faz muito bem. E dessa maneira, sem ser invasivo nos pacientes, a gente consegue resolver a grande maioria dos problemas. Aquela minoria que se torna um pouco mais complicado e que você não consegue resolver dessa maneira e que tem uma indicação correta, eles vão, talvez, precisar de uma intervenção cirúrgica para resolver de vez isso daí. E que hoje está diferente, né? Eu até te apresentei como especialista na cirurgia minimamente invasiva. O que é essa cirurgia? Basicamente, quando a gente fala em minimamente invasiva, os nossos princípios de tratamento para os problemas da coluna, eles continuam bem parecidos nos últimos 20, 30 anos. O que muda atualmente, com novas tecnologias, a gente consegue fazer a mesma coisa de antes, mas com um método diferente. Então, quando a gente fala em minimamente invasiva, a gente faz incisões menores e, principalmente, agressão interna do corpo menor. A gente não precisa mais cortar os músculos e separá-los dos ossos, como a gente fazia antigamente com cirurgias grandes, com maior número de complicações. Hoje, a gente consegue olhar para as estruturas que a gente precisa chegar. Em vez de abrir a porta, a gente consegue olhar pelo buraquinho da fechadura e, com instrumentos especiais, resolver os problemas e que vai trazer uma recuperação muito mais rápida para o paciente. Quando a gente fala em cirurgia de coluna, a gente está falando também, até com os problemas de coluna, não só de cirurgia, de um impacto econômico, porque a população é uma das grandes causas de afastamento de trabalho, de falta de produção na atividade, de rotina. Então, a gente quer, ao máximo, retornar esse paciente, colocar ele de volta ao trabalho o quanto antes. E a grande vantagem da cirurgia minimamente invasiva é uma recuperação mais rápida e, em pouco tempo, ele está de volta para as funções dele. Perfeito. A gente vai continuar essa conversa já, já. Aliás, você pode e deve participar através do nosso WhatsApp 011 9 50 45 18 40. Eu vou fazer algumas perguntas para o doutor e você pode perguntar também. Eu quero saber depois sobre os corretores posturais, se são bons ou não. Não, né? O jeitinho da gente sentar, que às vezes é tudo torto, né? Senta aqui com as costas, já esquece que tem bumbum para sentar. Não acontece isso muitas vezes? E a história que eu falei, celular o tempo inteiro e você é assim, ó, tipo o Cocunda de Notre Dame. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso também, mas manda a sua. 011 9 50 45 18 40. Agora sim, eu já tenho as minhas perguntas e eu sei que você em casa também tem, porque o nosso WhatsApp está bombando aqui, ó, um monte de mensagem. Nossa, tem bastante mesmo. Eu tenho mais de mil mensagens aqui já que acabaram de chegar. Quando você fala de dor nas costas, todo mundo quer tirar uma dúvida. Pois é, todo mundo tem. E a minha dúvida é essa. Sabe esses corretores posturais que a gente vê até na internet, esses que corrigem essa parte aqui, que botam o peito para fora, eles funcionam, são bons ou isso faz mal? Eles funcionam até um período de tempo. A gente não pode depender disso para o resto da vida. Ele vai funcionar como um educador no seu dia a dia, para você melhorar a postura e a partir daí ser um autodidata e conseguir manter uma postura sem necessitar disso. A ideia do corretor postural, e isso também tem evoluído com o tempo, é puxar seus ombros para trás, abrir seu peito, para evitar essa postura que a gente chama de cifose. Entenda que a cifose não é uma doença, a cifose é algo que todo mundo tem, está na anatomia normal da coluna. Mas a cifose postural, ou seja, quando a gente aumenta essa posição em cifose, ela pode causar alguns problemas e é isso que os corretores tentam arrumar. Eles tentam puxar seu tronco para trás e alinhar seus ombros. E deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vejo algumas pessoas com mais idade que têm uma cifose bem acentuada. E aí eu fico pensando que aquilo ali já está meio que cristalizado, assim. Nesse caso, adiantaria um corretor postural ou seria muito agressivo? Esses casos que você está se referindo, provavelmente são cifoses já mais rígidas. Elas não têm essa flexibilidade de correção, porque elas estão relacionadas ou a doenças mais do organismo mesmo, que vai, a própria degeneração vai deformando, entre aspas, a coluna, ou associada a fraturas por osteoporose. Fraturas por osteoporose na coluna, nessa população mais idosa, mais velha, elas acabam sifotizando a coluna e a gente vê essas pessoas andando na rua bem curvadinhas. Aí as correções posturais não vão ser tão... elas não vão funcionar tão bem. Essas fraturas por osteoporose, elas têm sintomas? O paciente, por exemplo, vai sentir a dor na hora dessa fratura ou ela acontece? Pode acontecer os dois. A gente tem um osso tão fragilizado que ele pode fraturar simplesmente por estarmos em pé. Se você tem uma osteoporose muito grave, a fratura acontece num movimento bobo do dia a dia e isso vai, aos poucos, em dias, em semanas, vai achatando a vértebra e aí essa deformidade vai aparecendo aos pouquinhos e o paciente nem percebe. Olha aí, a importância de todos os cuidados que a gente fala aqui todos os dias, da alimentação, do exercício físico, do sol, se for necessário da reposição de caos, conversar com teu médico, fazer os exames, isso tudo é importante. O melhor é prevenir, tá bom? A Nilva, da Bahia, ela diz o seguinte, eu tenho escoliose e hérnia de disco, posso fazer musculação e corrida? Escoliose, aí sim a gente está falando de uma doença, diferente da cifose e lordose que está presente em todo mundo. A escoliose é uma deformidade da coluna quando a gente olha a pessoa de frente. Quando a gente olha a pessoa de frente, a coluna tem que ser retinha. A escoliose, ela gera uma curvatura nesse plano, no plano coronal que a gente chama, tá? A maioria das escolioses, principalmente das pessoas jovens, as escolioses do adolescente, que aparece na infância, elas não estão relacionadas com dor. A grande maioria aparece essa deformidade, mas não é por causa disso que a pessoa tem dor. Quando ela fala que tem hérnia de disco, aí é um processo diferente da escoliose e que aí sim deve estar gerando a dor dela, não a escoliose em si. A escoliose não te impede de fazer musculação, exercício físico, atividade física, você pode ter uma vida normal. A hérnia de disco, ela está dolorosa, se ela está sintomática, aí sim você tem que ter algumas precauções, porque a musculação pode piorar. Tá, então é bom passar antes no especialista. Exatamente. E aí ele vai indicar também qual é o exercício que ela deve ou não deve fazer. E sempre avisar, até, se você estiver na sua academia com um profissional, um educador físico, avisa que você tem esse problema, porque ele vai preparar o seu treino para não ser agressivo na parte da lombar, né? Você pode fazer outros exercícios, que é um temple em ombro, braço, perna, mas sem agredir a lombar. Então é sempre bom avisar. É, jóia. A Luciana Berger, ela diz assim, gostaria de saber se tem como arrumar a coluna torta. Eu tenho um problema com o nervo ciático que me incomoda bastante. Então provavelmente a gente quer arrumar o nervo ciático, nem tanto a coluna torta. A coluna torta vai cair um pouquinho de novo na escoliose. A escoliose, para arrumar, existem desde técnicas posturais, que a gente usa o RPG para melhorar o aspecto visual e estético. Agora, para arrumar e endireitar, a gente começa a falar um pouco de cirurgia que está restrito a doenças, a deformidades muito graves, né? Deformidades que chamam a atenção tanto visualmente e diminuem a função e causam dores no paciente. No caso dela, o que deve estar causando o problema dela é o ciático, o nervo ciático que ela falou. Como a gente mostrou no modelinho, no videozinho, nervo ciático todo mundo tem. Quando ele está inflamado... Qual dos dois vídeos? É o primeiro ou o segundo que tem o nervo ciático? É o segundo. O segundo. Tenta colocar de novo aí, se vocês puderem, produção. Eu posso mostrar aqui também. Então vamos mostrar aqui, para todo mundo tirar a dúvida. Ah, estou com problema no nervo ciático. Todo mundo tem nervo ciático. Onde é que ele fica? Então, basicamente, deixa eu só isso arrumar. Essa aqui seria um segmento da coluna lombar, né? Então, entre cada vértebra, entre cada par de vértebras, a gente tem um buraquinho que sai o nervo, sai uma raiz de cada um desses. Essas raízes, ela está localizada aqui, mais ou menos, nessa altura aqui. Essas raízes, elas se juntam e formam um nervo único, que é o ciático, que é o mais frequentemente acometido, e que vai nesse trajeto por trás do bumbum, posterior da coxa, até a perna, até o pé. Que é o que vai dar o formigamento se a gente tiver algum problema. E esse problema, tem um outro modelo aqui, Claudia? Deixa eu mostrar. Então, esse aqui, por exemplo, é um disco que tem essa pontinha aqui, que seria a famosa hérnia de disco. Então, o vazamento do núcleo do disco, ele sai para fora. E quando a gente coloca ele aqui no modelo anatômico, ele vai estar bem aonde a raiz nasce. A raiz, no caso, é esse amarelinho. Então, ele iria apertar essa raiz e causar o sintoma irradiado para a perna, que vai bem no trajeto do nervo ciático. Tá. Essa que é a famosa hérnia de disco. Bem interessante, ficou claro, né? Então, a hérnia de disco que causa esse problema no nervo ciático, que vai dar o formigamento na perna, ou essa dor, essa dormência na perna. Exatamente. Bom, a gente vai aprendendo. Eu digo que aí a gente vai conhecendo o nosso corpo, a gente vai entendendo que é importante tratar, é importante evitar algumas situações, e mais importante ainda é prevenir. Daí, eu tenho aqui uma telespectadora que está com dor, muito formigamento na mão. Ela está com dor no cotovelo e formigamento na mão. Pode ser um problema de nervo ciático? Não, aí não. Aí a gente já está falando dos nervos do braço. E aí? Aí são outros nervos. São outros nervos. São os nervos que nascem no pescoço, que saem da coluna cervical, e eles correm, cada um vai para uma região da mão. Tá. Quando ela fala formigamento na mão, uma das causas pode ser alguma compressão do nervo aqui no pescoço. Uma das mais frequentes é a hérnia de disco, que também pode acometer. No caso, em vez de irradiar para a perna do nervo ciático, vai irradiar para o braço e para os dedos da mão. E o tratamento ideal para isso, qual seria? Porque ela está falando assim, a médica falou para tomar novalgina. Não vai ficar tomando novalgina todo dia e morrendo de dor. Vamos tentar descobrir qual que é o problema. Isso. Quando a gente fala em remédio para dor, o remédio para dor é para resolver aquele problema agudo, aquela situação recente. Então, os analgésicos, os anti-inflamatórios, o corticoide, eles vão ajudar nesse sentido. Quando a gente vai falar tratamento a longo prazo, depois que passou dessa fase aguda da dor, a gente tem que aliviar essa pressão, a gente tem que melhorar os sintomas como um todo. E aí que vai entrar a reabilitação e a fisioterapia. Esses problemas, quando vem da coluna cervical e irradiam para o braço, a grande maioria, 95%, melhora com fisioterapia, com reabilitação. Então, o interessante é procurar um ortopedista, nesse caso, para relatar essa dor e até falar, pode falar que você assistiu aqui no Vida Melhor, falar que o doutor comentou sobre as dores que são provenientes da coluna cervical. Quem sabe você já dá um caminho aí para chegar até onde você precisa com a solução correta, né? Exato. A gente sabe que, infelizmente, não é em todo lugar que a gente encontra um profissional maravilhoso, mas aqui a gente já tem uma orientação muito boa. Eu tenho uma telespectadora agora com uma emergência do dia, o que está acontecendo agora. Ela diz o seguinte, é Alzira, de Peruíbe. Cláudia, pergunta para o doutor se pode ser um problema na coluna. Eu estou com muita dor no pescoço e tontura. A dor no pescoço, com certeza, pode ser um problema na coluna, tá? Sintomas de tontura, vertigem, não estão tão relacionados, até pelas vias nervosas. Dor no pescoço pode irradiar para a parte de trás da cabeça, mas, em geral, são dores de cabeça que acometem aqui a parte da nuca, né? Não tem muita relação com essa tontura. A tontura pode, às vezes, até ser decorrente de algum remédio que você tomou ou algum outro tipo de problema, às vezes, até problema no ouvido, coisa do tipo. Mas não tem tanta relação com problemas cervicais, hernia de disco ou coisa do tipo. E sabe o que eu falo, Alzira? Está com dor? Está esquisito? Não está 100%? Vá para o médico, tá? Não fica em casa, assim, com esses grilos. Ai, está doendo, estou com tontura. Vai ao médico, dá uma olhada no que está acontecendo com você. Aí, aqui, a nossa telespectadora é a Solange, de Presidente Bernardes. Ela tem 41 anos. Ela diz que está sentindo dor nos quadris, quando anda. E quer saber se essa dor pode ser da coluna. É muito frequente essa dor no quadril, né? As dores do quadril, elas confundem muito, elas mimetizam sintomas, porque o quadril, ele está no trajeto do nervo ciático. Então, problemas da coluna que acometem o nervo ciático, eles podem radiar para o quadril. Quando ela fala dor nos dois quadris, talvez seja mais um sintoma até de quadril. 41 anos já é uma idade jovem, a gente não tem tanto desgaste, tanta artrose, mas, eventualmente, pode acontecer. Deve-se investigar os quadris, sim. Existem uma série de tendinites e inflamações musculares na região da pélvica, do bumbum, do quadril, que podem causar esses sintomas. Mas a gente nunca pode descartar a coluna. A coluna pode ser, sim, um dos causadores desse problema. Então, o primeiro ponto agora é buscar um ortopedista, um bom ortopedista. E vale a pena continuar insistindo nessas caminhadas, já que está sentindo dor? Isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro. Se a pessoa está com uma dor aguda, está num processo recente de dor, a gente prefere fazer repouso, tratar os sintomas, dar medicação, compressa de água morna, isso vai relaxar a musculatura para resolver o problema na hora. Quando a gente fala em exercício, fortalecimento, a gente já espera que essa crise seja mais controlada. Porque, senão, a gente acaba provocando, como eu digo, a gente costuma cutucar a ferida antes que ela cicatrize. Então, você está provocando e exigindo de uma região que está inflamada. Então, está em crise, essa dor de vai 10 dias que te debilita mesmo, senta, descansa, um pouquinho de repouso, medicação, água morna, espera passar, e aí você programa uma atividade física, seja caminhada, seja um fortalecimento, um pouco mais a longo prazo. Perfeito. Doutor Nelson, muito obrigada. Obrigada. Você pode encontrar mais informações sobre colunas, sobre essa parte de ortopedia, sobre as informações que eu falei de cirurgia minimamente invasiva da coluna no site www.nelsonastor.com.br. E pode entrar em contato também, marcar um bate-papo no 011-3825-8699. Te aguardo numa próxima oportunidade. Obrigado. Nosso telespectador amor, tem um monte de pergunta aqui que não foi respondida, mas a nossa produção passa, e se o senhor puder responder, vai ser uma alegria. Tá bom? Obrigada e até a próxima. Obrigada. Obrigada. Obrigada.